O Anjo do Senhor Quem como Deus, quem como Deus, quem como Deus Poderosíssimo Terço de São Miguel Arcanjo Contra Satanás São Miguel Arcanjo É aquele que tem a espada da justiça É o príncipe da igreja de Jesus Cristo É por ele que todos os principados e potestades Espíritos imundos que pairam pelos ares É por ele que esse mal é dissipado E que todos os filhos de Deus podem encontrar a paz Que São Miguel Arcanjo, com sua espada de justiça Nos proteja, destruindo e precipitando ao abismo infernal Todas as forças demoníacas Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus, nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Rezemos este texto pedindo a São Miguel Arcanjo Que nos defenda de todo o mal Primeiro Mistério Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo o teu veneno São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Sede nosso refúgio Nosso abrigo Nossa cidadela Contra todas as maldades e ciladas do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente o pedimos E vós Príncipe da milícia celeste Pela virtude divina Precipitai no inferno a Satanás E a todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Amém Em nome de Jesus Cristo Eu corto de mim E da minha família Toda a contaminação espiritual Toda a fúria do demônio Todas as setas E todos os dardos Inflamados do inimigo Em nome de Jesus Cristo Eu te proíbo De tocar em mim E em minha família Quem como Deus Ninguém como Deus Quem como Deus Ninguém como Deus Quem como Deus Ninguém como Deus Quem como Deus? Ninguém como Deus Quem como Deus? Ninguém como Deus Segundo Mistério Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio, nosso abrigo, nossa cidadela, contra todas as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome de Jesus Cristo, eu corto de mim e de minha família toda maldição, todo julgo hereditário negativo. Eu me lavo agora, juntamente com todos os meus, no sangue de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, eu te proíbo de tocar em mim e em minha família. Quem como Deus? Ninguém como Deus. 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 Terceiro Mistério Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio, nosso abrigo, nossa cidadela, contra todas as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás, e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Eu me escondo agora sobre a proteção do Altíssimo, e me abrigo sobre o manto protetor da Virgem Maria, e de todos os santos e santas. Bem como a poderosa intercessão de combate de São Miguel Arcanjo, e de todos os anjos. Eu agora declaro, Jesus Cristo, é o Senhor da minha vida, da minha família, de tudo o que tenho, de tudo o que sou. O sangue de Cristo que lava e liberta, me lave e liberte, e cubra com seu poder a nós e as nossas famílias. Em nome de Jesus Cristo, eu te proíbo de tocar em mim e em minha família. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quarto Mistério Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio, nosso abrigo, nossa cidadela, contra todas as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás, e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pela minha casa, pelos meus bens, pela minha vida financeira, pelo meu trabalho, pelos meus relacionamentos, pelo meu matrimônio, pelo meu estudo, pelo meu namoro, pelas minhas convivências. Em nome de Jesus Cristo, eu te proíbo de tocar em mim e em minha família. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? ninguém como Deus quem como Deus 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 ninguém como Deus 5. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio, nosso abrigo, nossa cidadela, contra todas as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás, e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Para que todo mal seja dissipado. Para que toda doença seja exterminada. Para que toda opressão que pesa sobre estes que fazem esta oração, seja de uma vez por todas destruída. Em nome de Jesus Cristo, eu te proíbo de tocar em mim e em minha família. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus 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 Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, atendei-nos Pai Celeste que sois Deus, tende piedade de nós Filho Redentor do Mundo que sois Deus, tende piedade de nós Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós Trindade Santa que sois um único Deus, tende piedade de nós Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós São Miguel, rogai por nós São Miguel cheio da graça de Deus, rogai por nós São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós São Miguel, guardião do Paraíso, rogai por nós São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós São Miguel, honra e glória da Igreja Triunfante, rogai por nós São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós São Miguel, paloarte dos cristãos, rogai por nós São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós São Miguel, nosso advogado, rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, atendei-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas Amém São Gabriel, por nós junto, ó Virgem Santíssima Mãe de Jesus Salvador Afastai do mundo as trevas da descrença e da idolatria Fazei brilhar a luz da fé em todos os corações Ajudai a juventude a imitar Nossa Senhora Nas virtudes da pureza e da humildade Quem como Deus, quem como Deus, quem como Deus Quem como Deus, quem como Deus, quem como Deus Ajudou-se o mar e a terra... Mãe de Jesushová